ela veio caindo, caindo, caindo e antes de atingir o chão ela entrou num processo de stretch que seria o esticar dela então está aqui a trajetória e esse aqui seria o stretch o esticar então estava lá a bolinha de basquete normal parada, caiu ao cair ela se esticou toda e ao atingir o chão ela se amassou toda porque ela sofreu impacto é igual a sua mão, se você colocar sua mão aí no na mesa você vai perceber que a sua mão amassa um pouco na lateral da mão vai ficar gordinho assim né porque você está colocando pressão em cima e você está amassando então a bola é a mesma coisa aí o que vai acontecer nela nessa trajetória ela estava lá em cima ela caiu, passou pelo stretch aí atingiu o chão, se amassou toda e passou e virou squash então o que vocês acham que são esses três desenhos aqui quem dá um palpite quem tem um palpite do que são esses três desenhos lembrando do que eu falei sobre extremo exatamente, keyframes então esses três aqui seriam os nossos keyframes aí o que acontece entre um e o outro o que acontece entre um e o outro são os invitrins então essa bola ela vai caindo ela vai caindo em direção ao chão à medida que ela cai acontece um fenômeno da física então eu vou desenhar um pouco desse fenômeno da física aqui observe o que está acontecendo que também é chamado em inglês de slow out também conhecida como easy out então esse é o fenômeno da física que é provocado aqui nesse caso pela gravidade então o que acontece eu estou marcando o cantinho das esferas essa primeira esfera estava aqui certo aí a segunda esfera começou a cair então está vendo aqui observe o que aconteceu com esses espaços aqui se eu salvar aqui peraí vocês observaram que os espaços aqui entre uma bola e outra está aumentando então o próximo vai aumentar mais ainda observe como as distâncias estão aumentando aí viria mais uma bola que ela não vai estar nem redonda como essas aqui observe que todas essas aqui estão redondas a 1 a 2 a 3 a 4 a 5 agora vai vir a 6 ela não está nem redonda e nem stretch como a de baixo olha a esfera número 6 ela vai estar num processo chamado de semi-stretch nem é redonda como a de cima nem é esticada como a de baixo essa aqui seria a 7 e essa aqui embaixo seria a 8 e essa primeira em cima seria a 1 então esses são os nossos keyframes 1 8 e o 7 keyframes o restante são os intervalos que vão dando a aceleração aqui devido à gravidade então isso aqui que nós fizemos é um planejamento é um layout do que seria uma animação de 8 frames até o momento onde uma bola cai e essa bola passa pelo processo da aceleração tá bom? alguma dúvida até aqui, pessoal? é, a aceleração é o distanciamento que vai aumentando olha aqui, ó distâncias aumentam, né? distanciamento aumentando leva à aceleração alguma dúvida até aqui? então isso aí é o RAF, né? e eu agora vou fazer um tie-down aqui com o lápis preto então agora no tie-down eu vou procurar deixar tudo certinho aqui, ó e aí eu vou procurar deixar tudo isso aí e aí eu vou procurar deixar tudo isso aí e aí eu vou procurar deixar tudo isso aí e aí eu vou procurar deixar tudo isso aí e aí eu vou procurar deixar tudo isso aí e aí eu vou procurar deixar tudo isso aí eu vou procurar deixar tudo isso aí e aí Então é o seguinte, nós fizemos a queda dela, certo? Agora aqui a gente tem que fazer a volta dela. Então aquilo foi a queda e isso aqui é a volta. Lembra que eu falei lá no começo que o nosso objetivo é fazer um looping, que é esse aqui, looping, que é um ciclo de repetição. Então esse é o nosso objetivo. Então para fazer ela se repetindo, a gente tem que repetir a bolinha para ela ficar pulando sem nunca perder energia, entendeu? É uma bolinha que de certa maneira ela contraria as leis da física, porque ela fica pulando no mesmo lugar sem nunca perder energia. É importante lembrar que o material da bola também muda totalmente o exercício, tá? Nesse caso nós estamos fazendo uma bola de basquete. Então beleza, imagina que a bola veio aqui no lado esquerdo, na queda. Ela caiu, ela passou por todo um processo de aceleração, aí ela passou por um processo de stretch, onde ela ficou esticada, depois ela passou pelo squash. Aí aqui eu estou continuando ela do lado de cá para efeito didático, mas você tem que imaginar que é como se fosse uma em cima da outra, tá bom? Eu só separei para deixar mais claro. Então imagina que na volta dela vai ser um pouco diferente a trajetória, porque ela bateu no chão, certo? Com a força de um amassar dela, ela vai sair um pouquinho mais alta do que essa daqui, ó. Então ela vai sair um pouco mais distante, ó. Perceberam? Que na queda ela estava sendo puxada pela gravidade. Então ela chega bem pertinho do chão, aqui embaixo, ó. Estão vendo aqui embaixo? Ela chega bem pertinho do chão e cai e se amassa no chão. Só que para sair ela está lutando contra a gravidade, então ela amassou. E eu amassar dela que dá força para ela saltar. Aí ela sai mais longe do que ela caiu. Entenderam? Agora o que vocês acham que isso provoca? Isso provoca uma alteração no espaçamento de todas as outras bolas. Então, ó. Se a bola 6 estava aqui, ó. Essa é a altura dela. Isso quer dizer que na volta ela vai ter que estar um pouquinho mais para cima. Entenderam? Porque a partir do momento que nós alteramos a primeira, nós temos que alterar todas as outras. Se a bola 5 estava nessa altura, quer dizer que na volta ela vai ter que estar um pouquinho mais para cima. Se a bola 4 estava nessa altura, na volta um pouquinho mais para cima. Se a bola 3 estava aqui, na volta um pouquinho mais para cima. Se a bola 2 estava aqui, na volta um pouquinho mais para cima. Entenderam? Ou seja, alterou totalmente o espaçamento das nossas bolinhas. Entenderam? Entenderam? E por que acontece isso? Porque para cair, nós tínhamos uma aceleração, certo? E para subir aqui, na volta, o que é que nós temos? Uma desaceleração. É o contrário, certo? Então, aqui para subir, ó. Nós vamos ter a desaceleração, nesse sentido aqui, ó. A desaceleração também é conhecida como slow-in. Ou easy-in. Vocês entenderam? Então, ó. Nós temos aqui a bola 7 e a 8. Essa daqui está repetida, é a bola 8. Então, essa aqui vai passar a ser a 9. Essa aqui vai passar a ser a 10. Essa aqui é a 10. Essa é a 11. Essa é a 12. A 13. 14. E aí, emenda de novo com a bola 1. O que significa isso? A gente tem um looping, a gente tem um ciclo. Essa bolinha vai ficar se repetindo infinitamente. Então, como seria a real desse movimento aqui? Seria algo assim, quer ver, ó. Seria isso aqui, ó. Uma bola em cima da outra, ó. Então, olha a bagunça que ia ficar. Perceberam? Por isso que eu separei, ó. Para deixar bem claro. O movimento é assim, ó. É tudo um em cima do outro. Uma sequência de movimentações. Porém, eu deixei separado. Para a gente ter a claridade, para ter a didática necessária. Para deixar o movimento bem explicado. Então, beleza. Então, agora a gente vai fazer o seguinte, ó. Vocês vão pegar uma folha de sulfite ao 4. E vão desenhar a esfera aqui no meio, ó. Assim. Então, essa aqui seria a primeiríssima esfera, né? Então, eu vou fazer o half dela. E o tie-down. Então, eu vou fazer o tie-down, porque ela é a primeira, né? Aí você pega outra folha. Ela é a primeira bolinha. Observando o planejamento que a gente fez. Aí eu pego outra folha. E vou colocar, ó. Isso aqui é um detalhe importante, tá? Você pega três clips. E prende os três clips aqui, ó. Tá vendo aqui? Procura manter as folhas bem alinhadas. Então, você tem que deixar ela alinhada aqui. Alinhada aqui e alinhada aqui, ó. E aqui embaixo, preso com os três clips. Aí você vai agora observar o planejamento. Então, essa daqui foi a bolinha número um, certo? Coloca já o número aqui, ó. Um. Aí você vai observar o planejamento da queda. Então, no planejamento, a gente vai ter aqui a aceleração, certo? Que é aquele slowout da queda da bolinha. Então, a gente vai pegar, ó. E através desse movimentação aqui, ó. Que é o que a gente chama de flipping. Você vai desenhar a segunda bolinha. Ó. Com uma aceleração bem suave. Obedecendo o que você fez no planejamento. Como aqui eu tenho duas bolinhas. Eu posso, na segunda, ó. Traçar uma linha reta. Pra me ajudar a manter todas no eixo, ó. Estão vendo, ó? Um movimento bem sutil, né? Aí eu posso já vir aqui e fazer o tie-down também. Deixar ela bem parecida com a primeira. Eu vou fazendo o flipping. Então, o nome disso aqui é flipping. Que vem de flipar a folha, né? Tá vendo? Eu já consigo ver um pouquinho de movimento. Aí eu vou pegar outra folha. Agora aqui, pessoal, é um processo que tem que ter paciência, né? Vou pegar outra folha. Aí eu vou tirar os flips. Vou colocar uma terceira folha. Vou prender de novo com os flips. Agora eu tenho três folhas. Tá vendo, ó? Agora eu posso pegar e fazer o seguinte. Eu ponho um dedo no meio de cada folha. E eu vou fazer a terceira bolinha, tá? Essa daqui foi a número dois. Então, eu vou colocar os números, ó. Essa aqui é a número dois. Essa foi a número um. Agora eu vou esboçar a número três. Tá vendo? Eu movimentando a folha assim, eu consigo ver o que tem embaixo. Aí eu controlo a aceleração, ó. Cheitando com linhas. Ó, a bolinha número um tá aqui. E a dois tá aqui, ó. Tá vendo, ó? Eu percebo pelo flipping. Um e dois. Agora eu vou fazer a três. Olhando o planejamento, vocês estão vendo que o planejamento está na minha... Vocês estão com o planejamento de vocês aí. Então, você pega a bolinha número três e observa que ela teve uma pequena aceleração em relação a dois, ó. Então, a distância tem que ir aumentando, tá vendo? Olha como a distância aumentou. Aí vocês esboçam bem com o lápis colorido. E flipando, ó, eu percebo o movimento. Agora eu vou fazer o tie-down, bastante cuidadoso, para manter o tamanho delas iguais. Então, tá aqui, ó. Essa foi a bolinha número três. Estão vendo como dá para ver já o movimento, ó? Um dedo no meio de cada folha e puxando as folhas. Agora o que você tem que fazer? Eu tenho que pegar outra folha. E repetir o processo, ó. Eu bato. E agora eu vou prender com o clips. Então, tá aqui, ó. Estão vendo o movimento, ó? Agora eu vou fazer a quatro. Então, eu observo o layout e vejo que a quatro teve uma aceleração maior. Então, aqui estava a um, ó. Aqui estava a um. Aqui é dois. Aqui é três. A quatro aqui, ó. Observe como o espaço aumentou gradualmente. Por causa da aceleração que a gente falou na aula passada. Luiz Roaldos. Aí eu posso traçar a trajetória aqui, para não perder o tamanho das bolinhas, ó. Posso pegar outra cor, ó. E traçar a trajetória aqui, ó. Aqui, ó. Beleza? Então, essa aqui agora vai ser a número quatro. Agora eu faço o tie-down nela. Tá? 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 Ó, agora eu tenho quatro bolinhas. Estão vendo, ó? Aí você vai praticando o flipping. Vamos para aqui os espaços, ó. Essa é a quatro. Agora a cinco vai vir aqui, ó. Aumentou mais ainda. Tá vendo, ó. Eu movimentando, eu consigo ver direitinho. Agora eu vou definir. Ó, é a cinco. Agora, ó. Já temos cinco. Percebem que cinco dá para ver bem melhor o movimento, né? Agora eu tenho a bolinha número seis. Então, eu percebo aqui que teve uma aceleração maior, né? No meu planejamento, ó. Então, quer dizer que esse espaço aqui, ó, da cinco, aqui estava cinco, né? Esse tracinho representa cinco. Esse tracinho é a que a gente fez agora, que é a cinco. Esse é a quatro, né? Então, agora a seis, ó, ela vai vir por aqui, ó. Tá vendo? Tem que ter um espaçamento maior, ó. Tipo, essa distância vai ficando maior. Que é a aceleração ou o slowout, conforme nós falamos na aula passada, né? Então, essa aqui é a cinco. Agora a seis. Então, cinco e a seis. Aí já vou fazer o tie-down da seis também. Agora, ó, no meu planejamento, eu estou vendo aqui a esfera sete, né? Ela chega numa aceleração que ela começa... Ela vira um semi-stretch. Então, agora eu vou fazer a sete. Ela aumenta a distância, ó. E ela já vira um semi-stretch aqui, ó. Ela já não está mais redonda. Ela começa a dar uma distorcida. Porém, ela ainda não é o scratch. Viram? Agora eu vou colocar a sequência de cinco pra gente ver, ó. Então, aqui até a número seis está perfeitamente esférica. A número sete seria um semi-stretch. Agora eu vou fazer a número oito. Até agora foram oito. Essa aqui é a nove. Então, vocês observem, ó. Eu cheguei na folha nove. A nove seria o stretch. Então, aqui, ó. Ela já está esticada, ó. Ou seja, ela está bem, né? Deformada pela velocidade. Entenderam? Então, o resultado. Ela foi caindo através da aceleração, que é o que nós chamamos de slow-outs ou easy-outs. O espaçamento de uma foi aumentando sutilmente em relação à anterior. Porque a velocidade dela está aumentando. Chega uma hora que a velocidade aumenta tanto que ela começa a se distorcer. Aí ela passa pelo semi-stretch e chega aqui, que é o stretch. Então, estão vendo, ó. Então, essa aqui é o stretch. Eu vou até escrever aqui, ó. Stretch quer dizer o que mesmo? Esticar. Essa aqui é o semi-stretch. E todas, até a número seis, são esféricas. Então, ó. De um até a seis, são as esféricas. A sete é um semi-stretch. E essa aqui é a oito, que é o stretch. Eu marquei errado oito. Estão vendo, ó. Esse é o resultado até aqui. Agora, o que vem agora? Colocar outra folha, com mais clips. E agora, eu vou fazer o quê? O stretch. Que é quando atinge o chão, ó. Então, a bola fica amassada. Então, essa daqui seria a nove. O nosso stretch. O nosso stretch. Então, agora nós temos toda a queda prontinha, conforme está no planejamento. Estão vendo, ó. O stretch. Todo mundo conseguiu ver aí o movimento? Vou fazer mais uma vez. Isso tudo foi apenas a queda da bolinha. Então, eu quero que vocês agora... Façam a de vocês. Ficou alguma dúvida, pessoal? Não. Tchau. 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 Tchau.